Oi, pessoal! Hoje estamos aqui no hospital em Nagoya, aqui no Japão. Já faz alguns longos dias que estamos aqui dentro. Meu filho fez uma cirurgia na garganta, de adenoite. E para muitas pessoas é simples, mas como demorou muito para descobrirem o que era, acabou afetando a face, teve várias complicações, algumas infecções. E a audição também afetou. E foi tudo muito corrido, né, para fazer essa cirurgia. E foi bem complicado, bem dolorido. A cirurgia demorou três horas e meia. A gente está aqui no quarto ainda, e como vamos ser liberados amanhã, eles deixaram a gente sair um pouco do quarto. E do lado do nosso quarto, no quarto andar, tem esse jardim. Eu achei bem interessante, né? Eu jamais poderia, jamais passou pela minha cabeça que algum dia, dentro de um hospital, no quarto andar, eu iria encontrar um jardim. Engraçado, gente, só o fato de sair um pouco do quarto, dá um alívio tão grande, é tão bom respirar esse ar puro. Já faz muitos dias que estamos dentro de um quarto só. E o médico pediu, né, para a gente não sair do quarto, para evitar de pegar alguma infecção a mais, alguma bactéria, né? E como é criança, na garganta, criança assim, né? Não coloca a mão em tudo quanto é lugar, leva a mão na boca. Então, decidimos que ficaríamos dentro do quarto mesmo, né? Mas amanhã a gente vai ser liberado. Então, hoje o médico falou que a gente poderia sair, sim, um pouco do quarto para passear. Mas só por meia hora. Bom, gente, olha como é lindo o jardim aqui em cima. Tudo bem florido, muito bem organizado, muito bem limpo. Tem banco para sentar, né? É 150 metros, gente, de caminhada. Para muitos pode parecer pouco, mas para quem está dentro de um hospital, ter acesso a esse jardim, olha, gente, eu vou te falar uma coisa, é tudo de bom, sabe? É muito gostoso. Oi, gente! Oi, gente! Meu filho está bem, graças a Deus. Depois dos outros fofocos, da cirurgia, dos dias sem falar, dos dias sem comer. Não foi fácil, mas estamos aí. Graças a Deus. Amanhã a gente está indo embora do hospital. Olha que bonito, gente. Estou no hospital. Esse apartamento que tem aqui é das pessoas que trabalham no hospital. pelo menos dá para as pessoas andarem um pouco. Ok, MT. Graças a Deus, meu filho está bem. Daqui duas semanas, vamos voltar, provavelmente, aqui. Ele vai ter que fazer os exames, né? Para ver como que está. Enfim, gente, é uma coisa tão besta que todo mundo fala que adenoide é uma coisa simples, mas acaba complicando, né? Se você demora para descobrir, se você vai deixando. Descobri a adenoide em dezembro, marcamos a cirurgia, porém, meu filho teve febre nesse período de espera, né? E tem que ficar um mês sem ter febre. Se tiver febre, é cancelada a cirurgia. E essa foi a terceira vez, gente, que a gente marcou essa cirurgia. E foi agravando, né? Durante esse tempo, durante esse período. Mas, graças a Deus, chegou no final. Chegamos na reta final. E agora acabou, né? Agora é só alegria. Aí, meu filho está aqui encantado com uma borboleta que apareceu aqui. E com as formigas. Como vocês podem ver, é bem cedo ainda. Não tem ninguém andando aqui. Tem pouquinhas pessoas, né? Ninguém não. Tem sim. De vez em quando aparece um ou outro. E só. Tudo muito limpo, bem organizado, né? Vocês não vêem nada de sujeira no chão. E as pessoas usam como se fossem realmente a casa delas, né? Essa parte de organização, de limpeza aqui no Japão é bem... É bem... Como que eu posso dizer? É bem rigoroso, né? Tchau, tchau, não, coitava. Pera lá, entendeu? Enquanto isso, meu filho tenta pegar a borboleta dele. Bom, eu não vou fazer o vídeo porque não pode, né? Mas tem uma senhora aqui e ela está dando comida para as formigas. E ela deu um pouco da comidinha e o meu filho dá para as formigas. Olha isso, ó. Está até na mãozinha do meu filho. As pessoas vêm e passeiam um pouco, né? Tomam um pouco de ar fresco e logo entram. Gostei muito desse hospital. Eles tratam a gente super bem. Passam médico no quarto toda hora. Eu não sei se é porque foi cirurgia de criança, né, gente? Mas, assim, estamos tendo atenção, assim, 100%. E são super bonzinhos, super atenciosos. E estou, assim... Essa parte eu não posso requemar, sabe? Estou gostando muito. Dão bastante assistência para o meu filho. As enfermeiras vêm e brincam, às vezes, com ele, sabe? Sentam, escrevem, desenham e ajudam a dar remédio, sabe? É assim, eu acho... Sinceramente, gente, eu fiquei impressionada. Eu estou impressionada com isso, hospital. Uma coisa que me chamou bem a atenção, eu não sei se em outros lugares é assim, né? Eu estou falando daqui, né? Do que está acontecendo com a gente aqui, né? Depois que meu filho fez a cirurgia, passou algumas horas, né? A equipe que fez a cirurgia começou a passar no quarto, de um por um. E todos os dias a equipe passa no quarto, de um por um, para ver como meu filho está. Aí eles medem a febre, eles olham a pressão, né? E, gente, assim, dá toda a atenção, sabe? E fora que passa médicos, enfermeiros, toda hora no quarto. E assim, eles demonstram estar muito, assim, preocupados, né? Perguntam se meu filho está bem, se precisa de alguma coisa, se está sentindo dor. E isso tudo, assim, me faz sentir mais segura, né? E a saudade de casa, lógico, né? Continua, né, gente? Mas, uia, não acredito, meu filho pegou uma borboleta. Não tem um lugar melhor do que a casa da gente. A casa da gente pode ser simples, pode não ter nada. Mas, sendo a casa da gente, não existe... Oi, filho. Não existe, gente, não existe nenhum local melhor que a casa da gente. Pode ser o melhor quarto de hotel do mundo. Sinceramente, a casa da gente é tudo. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Quem chegou? Olha lá o que é. Graças a Deus, meu filho está bem. O pior já passou. Acabou a cirurgia. Passou os piores. Não desejo pra ninguém, gente. Criança quando está doente. Criança quando não está bem. Acho que a gente sofre duas vezes. Mamãe ama. Quem é mamãe ama? Fala pra todo mundo. Muito, muito, quem tá. Não tem nada nesse mundo. Porque é melhor do que essa coisinha ali. É isso aí, gente. Agora vamos voltar pro quarto. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. O pessoal tá procurando a gente lá. Tchau. Tchau.